Esporófila morelete, conhecido como Papa Capim de Sober Branco ou Caboclo de Morelete. O Papa Capim de Sober Branco é uma espécie nativa do México e vários países da América Central. Sua base alimentar consiste em grãos e sementes. Ele possui em torno de 10 a 12 centímetros de comprimento. O Papa Capim de Sober Branco é uma espécie nativa do México. O Papa Capim de Sober Branco é um pouco de 1 centímetros de comprimento. O Papa Capim de Sober Branco é um pouco de 1 centímetros de comprimento. O Papa Capim de Sober Branco é um pouco de 1 centímetros de comprimento. O Papa Capim de Sober Branco é um pouco de 1 centímetros de comprimento. O Papa Capim de Sober Branco é um pouco de 1 centímetros de comprimento. O Papa Capim de Sober Branco é um pouco de 1 centímetros de comprimento.